A Vila de Redondo, no distrito de Évora, recebe, a partir desta sexta-feira e até 15 de maio, o evento Palavras ao Vento, encontro literário no coração do Alentejo, 34ª feira do livro. Cerca de meia centena de iniciativas, centradas em autores, em textos literários e nos livros, com diferentes momentos de animação para todos os públicos, marcam este certame que decorrerá no Jardim Municipal de Redondo. Redondo vai viver 10 dias de festa com um vasto programa à volta do livro e da leitura, organizado pelo município, pois, como nos disse o Presidente da Câmara Municipal, David Galego, no Redondo a cultura está sempre presente no dia-a-dia e a cultura e os livros são fundamentais. Redondo, de facto, é um conselho em que a cultura está sempre presente no nosso dia-a-dia. Em todas as áreas performativas, nas várias artes, a cultura e os livros são fundamentais para nós. Com duas bibliotecas a funcionar, em Redondo e Monteito, e também com a Biblioteca Itinerante, marcadamente os livros percorrem o nosso conselho todos os dias. É também uma forma de continuar a trazer as novas gerações para aquilo que é a leitura, para os seus livros, para o conhecimento. Fundamentalmente é este evento que queremos reforçar com esta nova formulação, no sentido de trazer ao centro, ao coração de Redondo, ao Jardim Municipal, um local muito, muito apreciado por todos nós e pela população, para ser aqui o coração da Feira do Livro. Para o Autarca, pretende-se que seja um encontro literário no coração do Lentejo e que abra as fronteiras do Conselho. Porque efetivamente queremos abrir fronteiras, um investimento fortíssimo, no sentido de trazer entre autores, guionistas, escritores, jornalistas, bloggers, instagramers, tudo isso vem a fazer parte, porque temos que saber adaptar-nos às nossas novas realidades, cruzar a cultura e os livros com o vinho. Há aqui uma série de momentos que vão decorrer durante este período e que se interligam de forma perfeita naquilo que é a divulgação da cultura. E por isso, no coração do Lentejo, porque estamos a abrir fronteiras do nosso Conselho e cada vez mais a crer que este seja um momento marcante do Lentejo e que isso há um dia a nível nacional. David Galego frisou que este evento vai muito mais além do livro. Este evento efetivamente vai muito mais além do livro. Há muitos outros momentos de workshops, de interação, de trabalho relativamente àquilo que é os dizeres tradicionais, a música alentejana, a divulgação do vinho de formas diferentes do que aquilo que é a divulgação também tradicional. Tudo isto é envolvido neste espírito do encontro literário. Vamos também ter aqui os prémios de mérito escolar, vamos também preparar aqui a Semana de Annicidade. Tudo isso são momentos da nossa cultura que a Feira do Livro acho que abraça de forma perfeita. Já o Vereador da Cultura, Pedro Roma, explicou que o município quer que este evento seja muito mais que uma Feira do Livro. Porque não queremos que a Feira do Livro seja apenas uma Feira do Livro e queremos que tenha um impacto para além do comércio, da aquisição ou da venda de livros. Nós transformámos a habitual Feira do Livro, que no Redondo já vai na sua 34ª edição, apenas interrompida em 2020 por causa do Covid, integramos a Feira do Livro em algo mais abrangente que é um encontro literário. Para quê? Para trazermos cá autores, para proporcionar o contacto entre o público e precisamente quem escreve os livros, para nos falarem um bocadinho do porquê, de como é que é escrever, o porquê de escrever, o porquê de voltarmos à leitura numa época muito complicada a nível de estímulos de outras vertentes e quisemos precisamente transformar o conceito que havia. Não há nada parecido no Alentejo e obviamente o município do Redondo quer estar na linha da frente e por isso mesmo há aqui uma aposta grande, há aqui um arriscar. Temos a noção que arriscamos muito, temos a noção que é um programa ambicioso, mas também se não arriscarmos não vamos a lado nenhum. Já sobre o programa, Pedro Roma detalhou algumas das atividades a realizar. Portanto isto vai funcionar praticamente das 10 da manhã às 10 da noite, obviamente a parte matinal mais dedicada ao público escolar, ao público mais infantil ou juvenil e depois à tarde com vários momentos que vão desde as apresentações de livros, conversas com escritores e guionistas, momentos musicais, projeções de filmes que tiveram origem ou em livros ou em artigos ou foram feitos por escritores, uma parte em que vamos aliar a escrita criativa ao vídeo, ao vinho do Alentejo. Portanto tentamos aqui de algum modo tentar fazer com que as coisas sejam o mais abrangentes possíveis e que não seja só olhar para uma banca onde estão livres à venda e comprar. Pedro Roma revelou-nos ainda alguns dos nomes da literatura que vão passar pela Vila do Redondo nos próximos dias. Posso aqui tentar já revelar alguns nomes, Francisco Moita Flores, Domingos Amoralo, Federico Pedreira, um dos nossos curadores, M.G. Ferry que agora está no público adolescente a ter um sucesso muito grande, Beatriz Frazão, uma atriz jovem conhecida de séries de televisão que também lançou o seu primeiro livro, portanto temos aqui alguns nomes e depois autores menos conhecidos mais alentejanos da nossa região, Carlos Capaniço, portanto temos aqui alguns nomes que para a primeira edição nos parece que é um programa até bastante completo. Com este evento o vereador da cultura disse-nos que o que se pretende é que não se perca o hábito de folhar uma página e de sentir-se o cheiro de um livro. Praticamente dois anos em casa, felizmente com toda a oferta que o digital nos proporciona, que as plataformas de streaming nos proporcionam, que as leituras e as redes sociais nos dão, mas também queremos que não se perca o hábito de folhar uma página, sentir o toque, sentir o cheiro, perceber que se pode criar e perceber que no mesmo livro, dependendo da pessoa que o está a ler, a sua interpretação, a sua imaginação, aquilo que nós criamos nas nossas cabeças é completamente diferente do colega do lado. E portanto nada melhor do que também com o apoio da comunidade escolar e do programa de leitura que é muito forte nas escolas, criar novos hábitos de leitura e nada melhor do que através de um evento destes dar-nos a conhecer que por detrás de um livro está um autor, está uma imaginação, está uma história e cá à frente do livro estão mil e uma histórias que se podem retirar daí. Até dia 15 de maio, o livro e a literatura serão rei e rainha na Vila do Redondo e que convidam a visitar o Conselhos, como nos disse o vereador da Cultura, Pedro Roma. Começamos a convidar todo o público do Alentejo e não só, venham ao Redondo, venham ao Jardim Municipal, venham à Enoteca, venham ao Centro Cultural, ver livros, viver os livros e participar neste grande evento. Obrigado.